Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa juventude que está reivindicando o passe-livre. E eu sei como que era a dificuldade, eu já escutei no Colégio Técnico Agrícola, e era muito difícil mesmo a gente sair daqui para poder ir para lá, estudar o time inteiro. Essa galera está de parabéns. No meu tempo, não tinha esse movimento forte que os antigos que vocês estão vendo. Isso aí é... é o que eu tenho que ver. Isso se relaciona muito com o problema do servidor. Não era nem tema de eu falar disso aqui, dessa matéria hoje, que é uma coisa que o município não vem respeitando. Então, vários transportes do servidor público municipal, que mora fora do município. Assim como vocês, também há uma lei federal que dá o direito ao funcionário público municipal de ter o supercurso, trabalho, casa, casa, trabalho, puxado pela municipalidade. E a gente tem que, para fazer valer esse direito, muitas vezes tem que ajuizar uma só um trabalhista para o município poder reconhecer isso daí. Então, vocês estão certíssimos e tem que fazer valer o direito de vocês mesmo, porque, muitas das vezes, a anificidade de vocês não é perdida por interesses particulares de alguns políticos e isso tem que mudar. Para falar do assunto polêmico aqui, dos processos sindicatos, pelo menos é breve, não falam em termos de tribuna. A questão do vacuno permanente, que o município já vem, pelo menos, pronunciando nos bastidores que manifestam, por exemplo, de cancelar a pública novamente, o abuso permanente já está todo legalizado perante o que não adianta, o que não adianta, o que não vai importar, porque vai tomar um abuso pessoal. O que acontece é que, nas diversas frações trabalhistas, organizadas, o município bateu na tela esse coabono, o jurídico do município bateu na tela esse coabono constitucional. Então, das mais de 250 reclamações trabalhistas que foram agilizadas, um ator antecou e jogou um único processo para o pleno do TRP do Rio, e lá foi acatado a imposta do coabono. Porém, esse processo ainda não candidatou a julgada, esse processo só vai nos limites daquela liquidez. Não vai, aquele processo não vai alcançar. Não é um mandamento para alcançar todos os demais trabalhadores que fazem luz ao bolo permanente. Inclusive, nós já apresentamos trocos de liberação de sentenças, já recebemos retrativo para alguns servidores. Tudo se relaciona com a lei do plano de cargos e salários do município, onde também tem a progressão funcional, que foi reconhecida pelo juízo da vaga do trabalho de Itaperuna, e o município, diante, vamos dizer assim, da manobra de juízo, não estou aqui criticando o procurador do município, porque ele está no exercício, só consome, está fazendo bem o trabalho dele, conseguiu enviar esse processo para o TRP do Rio para reexame necessário da matéria. Uma vez, sobre a alegação que ia impactar demasiadamente a folha de pagamento, talvez o juiz não quisesse se comprometer, e, vamos dizer assim, rolou a bola com o TRP, ao meu ver, uma estratégia meramente propelatória, uma vez que nós temos o conhecimento informal que a prefeita vem já cooptando, negociando com os vereadores eleitos para aprovação do regime próprio de previdência e o estatuto. Isso aí, caso seja aprovado, isso vai revogar a Lei 584, vai tirar diversos direitos do trabalhador, e a gente não está vendo do Executivo a intenção de compensar isso para o funcionário. Caso seja aprovado o estatuto, agora que eu me baseio num projeto que foi enviado no ano passado para essa Carta, se for do jeito que estava aquele projeto lá, revogando o plano de cargos e salários, vocês funcionários, vocês vão perder o abono permanente, vocês vão perder o direito à projeção funcional, aquela lá que a cada seis anos de trabalhado, vocês têm um percentual de aumento no seu salário básico, vocês vão perder o dinheiro. Então, até agora, não houve nenhuma contrapartida no município para ver o que vai se fazer sobre isso. E, no mais, agora, vou, sem me lembrar, mais que é louco, vou passar a palavra para a Renê, da direção do sindicato. Uma boa noite. Obrigado a todos.